E aí pessoal, estou de volta aqui para mais um vídeo, vamos continuar com a nossa série jogando sessões de blitz de 3 minutos. Vou lançar o desafio aqui para encontrar um adversário, tentar fazer umas 4 partidas e fazer um pouco de análise, que é o que eu tenho feito nos últimos vídeos. Antes de lançar o desafio, não esquece de deixar o joinha, deixar aquele like no vídeo, se você estiver gostando, é claro, e se inscreve aqui no canal também, se você apareceu aqui por acaso. Vamos lançar o desafio, estamos com 2.833, eu dei uma olhada em algumas variantes aqui que eu joguei no último vídeo, que eu fiquei com um pouco de dúvida, e vamos tentando aí fazer pequenos ajustes, e o mais importante é conseguir lembrar dos pequenos ajustes que eu tenho feito, para conseguir essa pequena vantagem competitiva que eu expliquei para vocês, que a gente consegue dar uma aperfeiçoada na abertura. Como eu falei, não vai decidir jogo nenhum saber isso, mas se você estiver bem afiado, você joga mais rápido, mais confiante, e isso vai somando para coisas boas aí para você. Eu vou testar uma linha que eu... Ah, ele jogou esse, tá bom, mas eu vou jogar lá... Essa tá muito na moda, essa lapim, né? Todo mundo tá jogando essa linha. Vou jogar D6, vou C3... Ah, essa linha eu preciso olhar, né? Tem uns cavalos G5 que eu tô levando mate toda hora. Me ganharam com essa linha outro dia. Ixi, eu vou levar mate nessa posição aqui. Eu vou jogar o mais crítico, vamos torcer para ele não fazer cavalo G5, que eu não sei o que faz. Ele jogou a linha mais tranquilo, isso aqui já tá muito bom para o preto. Eu vou jogar bispo B7, remanejar meu cavalo para F6 aqui. É, mas desse jeito parece pouco preocupante para mim, né? Acho que eu faço o cavalo F6. Eu não posso rocar, né? Porque tava tendo problemas em H7. Mas eu chego na minha formação ideal com bispo em B7. Ele nem pode rocar que tá caindo H2. Cavalo E4 eu troco, troco, bispo B7. Tá bem tranquilo para mim aqui. Bem tranquilo. Jogou o cavalo E4, eu vou trocar bispo B7. Ele vai ter um pouco de liberdade para um dama G4. Esse eu não vi, mas não é grave. Vou jogar re7 aqui, fingir que tá tudo bem. Na verdade tá tudo bem, não tem nenhum problema essa posição para mim. Ah, eu posso trocar uma vez? Dama C4 evita o rock, né? Aí ele tem o dama B7 aqui, um pouco inusitado. Ou até bispo G5 primeiro. Eu vou jogar torre C8, que não pode ser ruim. E vou atrás do bloqueio aqui de algumas casas. E eu vou ter que ajeitar o meu rei aqui, que vai dar um pouco de trabalho. Ele tá brincando aqui demais, né? Com o desenvolvimento. Vou trocar e jogar dama C6, ver o que ele faz com a dama. Bispo G5, F6. Dama G4 eu não dei muita bola, mas não parece um lance para me preocupar mesmo. O que eu vou fazer, né? H5 é um lance. Mas aí ele pode tomar... É, talvez seja um pouco chato esse lance. F8 deixa a minha torre fora, eu não queria deixar esse. E dama C4, dama B5 é um lance também, evita o rock dele. E se dama G7... H6, talvez, para... H6 é um lance, né? Se para H6, torre G8... Eu vou tentar um lance meio esquisito aqui. Dama aqui eu vou fazer um H6. Estranho, eu não deixo ele rocar, evito bispo G5, preparo a torre G8, que inclusive ganha a dama dele. Jogou lá, eu vou fazer um H6. Tem cara de ser horrível. Deve ser horrível, de verdade. Mas tem suas ideias também. Se bem que dama C4 fazia mais sentido, porque eu ficava de olho em C3, né? Agora ele pode tomar o P1, mas que é o problema. Ele vai ter um dama F6 chato que eu esqueci. Me emocionei aqui um pouco. Dama D3 é possível, mas eu estou começando a entregar muita coisa já. Dama D3, BG5, rei D7, dama F7, rei C6. Parece um pouco alegre demais aqui, né? E torre G8, bispo G5 é o problema. Rei 8, dama F6. E aí eu estou frito, né? O mesmo mosquito do outro vídeo está aqui ainda. Peguei, acho que eu não sei lá se eu peguei. Bom. Ficou muito ruim aqui para o meu rei, né? Vamos começar mal aqui essa sequência. Torre G8. Ah, não tenho torre para o G5. Ah, não tenho. Nossa, como o mundo é injusto, né? G5. Eu vou jogar rei D7, talvez. Sair correndo com o rei, rezar. Mas estou muito perdido, né? G5. Ah, eu tenho dama G5. Funciona isso? Não funciona, né? Dama H8. Não funciona esse lance? Não funciona, tipo, muito? Dama H8. Dama G2. Ah, mas aí eu estou ganhando, né? Ah. Meu Deus, o que eu fiz com o meu tempo? O que eu fiz com a minha vida? O que eu fiz com o meu tempo, hein? Que besteira. Estão brigando aqui. Opa, B5. Quase que escapou. Escapou. Quase que eu entreguei minha vida. Parece muito bem agora, né? Tipo, absurdamente ganho. Porque B4 no próximo lance é imparável, né? O problema é massa aqui para ele, né? Esse fresta é muito bom, eu acho que eu fiz, né? Eu acho. Acho que vai ficar difícil para ele com esse tempo. Vamos ver. Rei C5 ele vai ter que fazer uma hora no desespero. O SP1 leva muito fácil, né? Acho que vai dar tempo. Vamos ver. Beleza. Tudo bem. Tranquilo. Eu tinha danas de 5 o tempo inteiro. Eu parei para matar o mosquitos. Estava quase desistindo da partida. Beleza. Nem emo. Vamos lá. Vamos de cavalo F3. E C4. Vamos ver. Jogam muito em dia do rei no blitz, né? Essa eu dei uma boa olhada esses dias. O SP3. Cavalo C5. Cavalo B2, né? Cavalo H5 nessa ordem. Eu acho que vou jogar G3. Esse é esquisito para caramba. Eu vou jogar G4 igual. Cavalo C5. Ninguém joga H6 aqui. Nossa, é esquisito. Cavalo C5. Cavalo D2. Caramba, que legal. Você ganha essa outra partida. Cavalo D2 eu vou jogar. Ele vai jogar A5. Não. Não, mas ele deixou eu jogar B4. Ele está de brincadeira, né? Vou jogar... Torre B1, tá bom? Ele vai jogar um F5 ali, mas está muito errado para ele isso aqui, né? Vamos fazer H4 ou torre G1? Como é que é? Deixa eu só entender o que está acontecendo aqui. Vou fazer um H4 aqui, né? Parece bom. Cavalo F6. B2. C5. A3, né? Está tudo certo, tá? Eu já tinha feito A3, mas está bom. C5, ó. É uma super perda de tempo. Ele vai insistir nessa expansão dele aqui, que é muito duvidosa, né? Vou tomar. Ele vai fazer um cavalo. Ele vai conseguir um pouco de jogo aqui. Na torre B1, na verdade, ficou um pouco pior, né? Ele vai levar um B5 aqui. Mas aqui eu não preciso nem entregar o peão. Posso até fazer um bispo H3 teimoso. Torre G1 é interessante, mas bispo H3 teimoso está bom. Bispo D3 também tem o seu valor. Bispo H3 parece ok. CD5, não vi. Tem que ter tomado em C6, talvez, né? Ele deixou tomar em C6. Vou acrescentar um torre G1, não faz mal a ninguém. E quando vier rei H7, agora está começando a criar um potencial de temas absurdo no rei deles, né? Vou fazer um Dama F3 aqui. Cuidado de torre G7. Nem aí, né? Dama G3 parece que já ganha, né? Mas tem que ver. Torre G7 é um belo candidato. E Dama G3 e H8 ele sai. Dama G3 direto, talvez seja mais gato, né? Vamos de Dama G3. Dama E8 ele pode querer ir para o final. Não, Dama E8 é mate, né? Tem que jogar... Sei lá o que ele tem que jogar. Dama E7 ele tem que jogar, talvez. E aí Bispo C5 mata, né? Mas parece que ganha agora. Dama G6 primeiro. Bispo H6 não é se jogar fora, mas Bispo C5 também ganha material, né? Bispo C5... Difícil a decisão aqui, porque Bispo H6 toma. Dama toma. Cavalo H7 meio que única. E... Tá bom, mas ele está sobrevivendo ainda, né? Vamos tentar ganhar material aqui, mas eu tenho um sentimento ruim para Bispo C5. Vou ser sincero, hein? Ele vai ter compensação sempre. Dama F7... Não estou feliz com isso aqui. Não estou feliz, de verdade. Tem compensação eterna, né? Vou tentar quebrar com B5 aqui. Porque eu ganho essa casa em E4, muitas vezes. Se ele jogar D4, né? Se D5 não é bom. Esse aqui eu quebro essa base dele. É um lance 100% posicional aqui, né? Tem Dama C6 caindo, cuidado. Nossa, eu estou levando o cavalo levado. Vou tomar aqui. Tá, agora dei uma acalmada na posição. E vou fazer Torre C1, talvez. Bispo G2 é interessante trocando esse Bispo também, né? Que parece uma peça boa, mas aí é 4. Tá, Torre C1 lento, mas é um lance, né? Começa Torre C7 aqui. Bispo F7... Eu tenho Dama G3. Tenho lances aqui. Jogou. Dama G7 é tranquilo aqui, né? Eu estou melhor no final, tenho pior a mais. Mas talvez eu tenha perdido bastante da iniciativa. Acho que eu não preciso entregar agora, né? Acho que eu posso manter um pouco mais aqui. Porque eu sigo com essa opção e tenho Torre C7 ali no ar. Que não faz nada de muito sério, né? Porque Torre D2 eu tenho Dama G7 devolvendo. Eu acho que eu ganho daí. Continuo sem ameaçar nada, mas aí eu posso transportar para o final, tomar em A7. Avala H5, print arriscado. Se eu tentar me aventurar aqui, Dama B7. Como é que é? Eu vou mexer o bispo D5. Eu tenho uns F6 aqui, não está dando certo. D5. Tem esse tipo de lance que eu não vi também. E agora estou perdendo isso aqui. Dama F7, Dama D2, ReF1, Dama D1, ReG2, Cavalho F4. Não, como é que é? Dama D3 ele faz, né? Ah, que graça. Aí perdi aqui, né? Tem que fazer esse lance passivo. Quer dizer, não perdi, né? Mas agora eu fiquei em uma situação totalmente sem tempo. Como é que é isso aqui? Dama F7. Dama F7. Sobrevivi, mas vou perdendo tempo aqui, né? Sobrevivi até. Obrigado agora, hein? Obrigado. Obrigado. Deu ruim. Que pena. Estava tão bem nessa, né? Vamos lá. O cara foi buscar. Não, mano. Não estava tão claro essa. Não estava tão claro assim. O cara brigou bem, pra caramba. Vai ser uma lapinha ou ele vai abrir agora? Então, agora eu tenho uma lei que eu estou tentando. Que é esse bispo C5. Que é bem minha boca. Mas é um lance venenoso. Bispo B6. O pessoal gosta bastante de puxar o cavalo pra B3. Se eu for fazer cavalo E7, eu tenho uma ideia de fazer um F5 rápido. É uma ideia bem interessante. Eu gostei. Eu preciso aprofundar um pouco mais essa linha, mas eu gostei. Eu quero fazer F4, às vezes. Cavalo C6. Então, aqui eu já posso fazer F4. Eu vou tirar mais uma peça. Eu vou fazer F4 no próximo. Eu deixei ele fazer F4. Aqui eu não devia, né? Vou fazer F4 agora já. Já quero fazer um F3. Já começa. Legal essa variante, né? Nossa, aqui já tá ficando perigoso pra ele. Tá levando um super bloqueio no centro aqui. Vou fazer um A6. Acho que tá bom. Nem sei pra quê. Mas tira essa casa. A5 eu tô tomando mesmo. Eu quero botar uma peça em E5. Eu vou começar a atacar aqui. Vou atacar o cavalo E5. Dá uma H4. Nem sei qual cavalo eu vou botar em E5, na verdade. Tanto lance bom aqui. Eu vou fazer o cavalo E5 mesmo. Meus cavalos ficam um pouco estranhos, na verdade, desse jeito, né? Como é que eu vou botar meu Bispo em jogo aqui? Dá uma A1 aqui? Dá uma G5? Largar totalmente a posição? Nossa, eu tô abandonando totalmente aqui, né? O centro. Vou ter que fazer um D6 aqui, né? Pra desenvolver meu Bispo. Torre D1 tá vindo. Hum... Isso é meio chato. Vou ter que remanejar aqui um pouco com o cavalo F7. Tá longe de ser ideal, mas acho que não é fácil ali me incomodar esse peão. Cavalo C5 é meio podre, né? Eu jogo o Bispo C8. E aí, Bispo C6. Eu vou começar a me ajeitar aqui com torre D8. Não é fácil ele invadir com esses cavalos aí. Cavalo D4 eu esqueci já. Vou ter que voltar pra D7. Ah, ele quer... Sei lá o que ele quer fazer. Vou jogar esse. Agora eu boto meu cavalinho E5 de novo. Preciso começar a atacar o rei dele aqui, né? Tá tudo bonito, mas não tô fazendo nada, né? Absolutamente nada. Vou botar o Bispo pra D7. Clico com o rei E6. Posso botar o Bispo C8 aqui, porque eu já consegui desenvolver minha toy, que era o principal. E agora eu vou tentar encaixar um ataque bem primitivo aqui. Estilo Homem das Cavernas, né? Torre F6, torre H6. Que tem potencial, com certeza. Mas parece bom. Vou trocar minha peça bem colocada. Talvez tudo isso que eu tô fazendo é meio esquisito. Vou botar o cavalo aqui pra trocar. Agora eu troco uma vez. Boto o cavalinho E5. Agora eu começo a passar as peças, mas tô com a cara que eu tô fazendo um monte de besteira aqui. Torre H6, ele vai ter um rei. É, eu vou ter um D1 H5. Eu vou ter um pouco de iniciativa aqui. Me assou o peão mais uma vez. Eu não queria voltar o cavalo de jeito nenhum. Acho que eu vou ter que voltar, né? Vou jogar Bispo C6. C5, ele vai tentar. Ah, e D5 talvez. Aí D5 parece ok, né? Que eu abro o meu Bispo também. Segue ele insistindo ali. Não sei o que ele quer fazer. Vou jogar esse. Muito, muito Homem das Cavernas, meu ataque aqui, né? Tá, enfraqueceu do jeito que eu queria. Vou jogar Torre G3, Torre G6. Tô de olho nesse peão. Mas sigo sem nenhuma ideia. E ele vai começar a dobrar ali, né? Vou jogar esse. E vou tentar me defender como posso aqui, mas já não tô gostando do que eu tô fazendo. Quer dizer, tô começando a ficar morto, né? Na verdade. Então, dou uma C7 aqui. Fingir que eu vou atacar esse peão. E dou uma B6. Talvez eu esteja já em... Muito próximo do óbito, né? Muito próximo do óbito. O que minha Torre tá fazendo em G6, né? Que desastre que eu fiz. Vou dar o peão, não tem jeito. Ah, tô levando... Torre C6. Ah, não. Aí B toma ainda. Incrivelmente eu não perco, né? Não tem esse? Ah, tá. Bom. Não sei se tá tão morto aqui, Torre. Não. Não. Tem que tá, né? Porra, ridícula. Vou jogar E5. Eu posso abandonar aqui, né? Já, já. Ele tá apertado no tempo. Preciso... Precisa... Ah, isso é muito esquisito. Nossa, isso é muito esquisito. Nossa, ele me dá uma liberdade absurda com esse lance. Agora, rei D4. Ele vai ter que remanejar... Malabrar legal esse cavalo aqui pra me incomodar agora. Vou jogar um rei C5. Pra não ter cavalo C6, cheque. Cavalo F5 não faz nada. Tá. Assim mesmo que eu vá ganhar isso aqui, né? Mas... Onde ele tá indo agora com esse cavalo? Rei D6. Voltei. Ok. Vou jogar a Torre A2, mantendo. Tacou a minha Torre. Tem que tomar um mínimo de cuidado aqui. Vou jogar uma Torre pra 8 aqui no fim do mundo. Vou avançar essa porcaria desse peão aqui. Ele segue me pentelhando. Ah, me acionou a Torre. Quase que eu entreguei a Torre. Seria triste, né? Pra dizer o mínimo. H6. Agora eu volto. Aqui. Ele não consegue... Eu não consigo fazer nada na posição dele, é isso? Torre A6. Agora eu volto pra lá. Ah, esse é chato. Cacilda. Pô, não consigo fazer nada aqui. Aí é triste, né? Taseira. 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 T garbage. Tá afogando o rei dele. Tá armado o afogamento ali de algum jeito, né? Ah, triste. O cara jogou bem. Eu acho que ficou boa a Poção de Abertura depois. Que negócio ficou esquisito. Ah, estamos sofrendo com esse maluco, hein? Porque a primeira já foi um milagre, não foi? Ter escapado? E eu perdi as duas depois na sequência. Mas tá legal, o cara tá jogando bem. C5, né? Eu vou jogar com D5 aqui, eu acho. Vamos jogar essa posição. Vou fazer A4 mesmo aqui. E esse aí, ele vai entrar numa linha principal... Vai entrar numa linha bem teórica, que é boa pro branco. Tentar acelerar um pouco mais, né? I5 ele jogou. Acho que eu posso fazer G4 de novo. Vou jogar o mesmo estilo de posição aqui. É, ele tá confiando em fazer sempre esse F5, mas ele não deve fazer F5 nessas posições. Nem aí, né? Eu já vou de cavalo G5 direto mesmo. Pra tentar entrar em E6. Sem conversa afiada. O E6 já tem cara de ser razoável. Vamos, né? Não sei se eu quero fazer um H4 primeiro. Sempre que ele tomar, eu tô tomando legal aqui. Se ele fizer H6, aí eu penso. Acho que eu posso fazer cavalo E6 mesmo. Dá uma H5... Como é que é? Tá bastante provocativo esse plano dele. Vou jogar bispo H3 aqui, que parece bom. Boto uma pressão aqui. Potencializo um cavalo E6. H6, cavalo E6. H6 dá uma H5 aqui, que tá tudo errado. Em último caso, eu quero tomar em F5. Jogar contra essas peças erradas dele. Então, eu vou dar uma H5 e depois eu penso, né? Dá uma G6, eu não sei o que eu vou fazer, né? Foi meio precipitado esse, talvez. Ah, foi precipitado. Se eu trocar e cavale E6, eu tô melhor. Mas... Ele sai cavalo pra lá. Não sei se é tão grande coisa assim. Vou voltar a dar uma pra E2. Ver o que ele faz. Vai tomar mesmo? Mas é H5, talvez. Seja chato pra caramba. Ele tá na cara da minha torre. Mas eu tenho... Minha torre tá cravada, na verdade. Eu não posso ter cavale E6 ainda. Se eu posso preparar um bispo D2 e rocão. F4, fechou. Que é uma... Estratégicamente é triste pra ele. Muito triste. Mas é o que tem pra hoje, né? H5 eu posso fazer aqui? Peguei alguma coisa, não? Essa é a dama. E agora eu quero botar o cavale em E6. Posso até tomar de bispo primeiro e cavale E6, né? Agora ficou feio pra ele, eu acho. Se tem posição muito fechada aqui, é difícil invadir. Mesmo dando tudo certo. Jogou dano E6. Acho que eu vou trocar... Tem cavale E6 direto, mas acho que eu vou trocar mesmo. E inserir meu cavale em E6 aqui. Temos uma vantagem posicional, mas não tá também... Nossa senhora que... Como estou ganho nessa partida, né? Dá uma G4 daquele lance superficial que eu me arrependo. Vou jogar bis D2 primeiro, vai. Ah, e eu vou jogar rei D1 e rei C2. Tem que fazer cavalo C7, né? E dama G4 agora talvez. Daí bispo para H6, estou quase perdendo a partida. Tá. Segue boa a posição pra mim, né? Vou jogar rei C2. Quer dizer, segue muito boa pra mim, né? Tem problemaço nessa parte... Nesse tipo de posição ainda. F3 eu perco algumas opções na verdade, mas eu devo estar muito bem ainda, né? Dama H2 talvez. Sinto que eu estou perdendo um pouco a iniciativa já. A dama H3 vai ser chato. Eu vou incomodar esse cavalo em D7. Sempre que cavalo B6 eu jogo B3 aqui. Acho que estamos... Uma vantagem legal. Vou jogar dama H3, dá aquela cutucada. Eu vou fazer A5 aqui mesmo. Cavalo F6 eu não vi, mas aí dama C8. Eu rezo pra ser bom, né? Agora B4 eu quero jogar. Acho que B4. Enfraquecer o ponto de D6. Ele quer jogar cavalo F6 de qualquer jeito, mas ele não consegue direito, né? Tô levando dama C8 aqui. Caramba, ele pode fazer isso? Fez. Se ele fez, é porque pode, né? Cavalo B6, troca-troca. Dama D7. Troca-troca. Eu levo o rei pro outro lado. Como é que é esse final? Vou jogar o rei D3 primeiro, né? Depois eu penso. De novo cavalo B6 é possível. Troca-troca. Rei E2. E... Eu acho que é um final promissor. Não sei se eu preciso fazer isso, né? Vamos ver. Vou incomodar ele aqui. Não... Não fez nada. Troca-troca. Rei E2. Rei E7. Ixi, eu não tô conseguindo chegar pra voltar aqui. Cavalo F5 tá de brincadeira que vai dar certo. Aí dama F5, talvez. O rei tá estranho. O dia que eu levar contra-jogo aqui vai ser um negócio triste. O rei tá muito exposto, né? Vou ter que fazer um C5 e rezar aqui. Não tô gostando quando... Minhas peças estão erradas aqui. Vou botar o rei aqui. A gente segue passando de rei. Agora vamos manobrar meu cavalinho pra B3. Nenhuma ideia. Vou tentar trocar aqui. Uhum. E agora ferrou pra mim. Eu tenho esse, por sorte. Tá quase morto ali, né? Tô corando aqui? Tá. Vê aqui esse final. Tá ficando meio sem lance ali Tá Ganhamos, tá bom Vamos mais uma, 2x2 Vamos fazer 5 jogos aqui nesse vídeo Pra ter desempate Sem graça empatar, né É igual o match Vamos insistir nessa mesma linha A posição ficou boa, eu acho, no começo Ah, ele não quis jogar Quis evitar a linha Vamos jogar assim pra jogar B5 mesmo Podia jogar a linha do curso da Ciliana Que está na descrição desse vídeo Sabia que eu tenho um curso de Ciliana? Você sabia dessa informação? Mas eu joguei outra linha aqui Com o que eu gosto de vez em quando jogar assim Esse Meio Meio passivo parece esse Se pra C5 eu posso fazer aqui? O que ele faz aqui? Bicho, o que ele faz aqui? Perder uma peça? Quase perder uma peça, né? Nossa senhora, cavalo G4 Meu amigo, vai fazer o que aqui? Não tem cavalo C2, né? Ele tem cavalo F5 no desespero ainda Aí deu uma B6, não Como é que é? Deu uma B6 aqui Tô maluco? Ele perdeu uma peça Ele tem E5 ainda Aí bispo D4 ganha, né? Sem maiores Delongas, não é bispo D4 ganha, né? Ibspo e cavalo D4 Ameaça todo o descoberto ali do mundo Eu vou jogar mais um, eu acho Vamos fazer 6 partidas Cai com a peça Vamos dar revanche aqui Ah, ele já começou outra partida Tá bom, beleza Fizemos 3x2, tranquilo Acho que mantivemos o rating Nessas 5 partidas Vamos dar uma olhada aqui O cara simplesmente perdeu uma peça C5 É, cavalo F5 Seria o menos pior Mas aqui tá morto Depois de dar uma B6, né? Porque ele tá cravado É tudo com cheque, né? Quando ele toma aqui Cai em E3 Tá bom Ponto legal aqui Vamos dar uma olhada Nas outras partidas O que eu fiquei na dúvida aqui? Vamos ver Eu de brancas O que aconteceu nessa? Foi em dia do rei, né? Mas é que ele jogou tudo errado, né? É que eu não preciso olhar no computador Nossa, já tá 3 pontos aqui pro branco Essa linha em dia do rei É um negócio muito doido, né? Ela é muito perigosa pro branco Mas quando dá certo É que eu já tô 3 pontos ganhando Aqui não tem análise, né? Ó, meu bispo D3 Quando você vai preparar Eu não posso ficar insistindo Numa linha que tá tipo 3 pontos de vantagem pra mim Eu não posso ficar analisando Essa posição, né? Eu tenho que Ficar feliz que eu consegui essa vantagem Eu preciso aprender A ganhar essa partida Com essa vantagem, né? Então assim O máximo que a gente consegue Na preparação é Obter alguma vantagem Se eu saio completamente e ganho Aí eu vou ter que jogar xadrez depois, né? Então você fala Ah, se já tá 3 pontos Eu vou decorar até o fim Como é que ganha? Não Mas aí você tá totalmente errado, né? Você tem que tentar Lembrar, memorizar, entender Até uma posição que você esteja satisfeito, né? Se eu não estiver satisfeito Com 3 pontos de vantagem Alguma coisa está errada, né? Então não tem muito o que olhar aqui E nessa variante aqui Do bispo c5, né? Que é meia boca Mas ela é meio venenosa Como é que é o plano aqui? É, já dá uma vantagem legal Preto f4 Aqui eu conduzi meio mal A partir do meu Cavalo g6 Tudo certo aqui A6 O computador tá achando excelente Ele gosta dessa formação Botar o cavalo em e5 Bispo em c7 Ah, fazer esse ataque A mãe das cavernas Cavalo, bispo Não, desculpa Cavalo, bispo Tama g5 Torre f6 Passa as peças E torce pra damatina Não é tão claro O bispo vai ficar fora de jogo aqui Eu vou ter que jogar d6 Em algum momento Mas ele gosta de manter O bispo em c7 Ele fez esse plano pra trocar E eu tive um pouco de dificuldade Com o pior em d6 aqui Tá, essa linha é meia boca Não sei se eu vou seguir jogando não, tá? É só um teste Pra mudar um pouco Eu vi um cara jogando no blitz Eu acho que pode encaixar bem Essa siciliana aqui Mas já é curioso Eu conseguir ficar melhor De pretas rápido, né? Esse bispo c5 rápido Tem alguns venenos Porque se o cara atira o cavalo Eu tenho uma dama b6 aqui Que é uma linha duvidosa Mas o cara tem que ser b7 Um bispo p3 Aqui é o lance mais correto Mas no blitz Pouca gente sabe Um bispo p3 E já tem que sacrificar Peão b2, né? Nem todo mundo tá disposto A sacrificar peão Tão rápido assim Mas não é uma linha boa Pra uma partida Pensada não E as outras Outra india do rei Foi um desastre pra ele também, né? Ela já tá 3 pontos também Ele jogou errado aqui também, né? B4 B4 ele não pode deixar nunca Eu quero ver se eu joguei Mais ou menos certo aqui E olha que engraçado Eu gosto dessa linha Porque o f5 Que é pra ser considerado O lance típico Da india do rei É horrível nessa posição, né? Tá dando 4 pontos aqui Porque ele abriu totalmente O rei dele Vou pagar 3 Eu só quero ver se eu ataquei bem aqui Dama f3 Não, tomei Que foi meia boca Dama f3 Aqui eu fiquei curioso Pra ver como é que ganhava Dama g6 Isso precisa ser sim Que é razoável Mas É O bispo paga 6 Era melhor mesmo Fiquei na dúvida aqui, né? Esse partido eu acabei perdendo Ele não gosta de tomar Ele não gosta Toma Foi bom o b5 aqui, talvez B5 Interessante E foi boa a partida até Estraguei um pouco da vantagem Mas é uma posição tensa pra caramba É Ele lutou bem pra caramba também Deu uma c6 Deu uma d6 Foi boa a partida até E até eu consegui sobreviver aqui Mas no tempo Tira totalmente embora já Tá bom Então é isso Vamos finalizar aqui Deu pra manter os 2 833 É a tentativa De pelo menos ir mantendo Fazendo pequenos ajustes Tentando aplicar essas variantes E tentar chegar em 2850 Que é o próximo passo, né? E claro Conseguir fechar O rumo aos 2900 Que é o objetivo dessa série Que eu tenho feito bastante Tenho gostado bastante de jogar Blitz Espero que vocês estejam gostando também Se você Quer fazer um comentário Sobre essa série Não esquece de colocar aqui embaixo E deixa aquele like Se você curtiu também E se inscreve se você não For inscrito no canal ainda A gente se vê no próximo vídeo Valeu E aí E aí E aí E aí